A música do paraibano Afonso Gadelha é o destaque do refrão de hoje. O cantor e compositor mantém as raízes nordestinas com o forró e o chote, ao mesmo tempo em que leva ao público diferentes estilos. Passando pelo samba e até pelo fado. Grandes nomes da nossa música já gravaram composições de Gadelha. Quer ver? Só para citar alguns. Elba Ramalho, Sivuca e Pepeu Gomes. Você fica agora com o som de Afonso Gadelha. Abri as portas do mundo para mostrar meu baião. Quem não conhece a pisada, não aguenta rojão. O baile deixa negado. Homem, menino e mulher posto no rosto colado. Esbarra o chão pé, pé, pé. Arruma-se a palha boba. Um tranço em dinheiro para impressionar. Água de futebol cheira. Botão de laranjeira para o seu bem cheirar. Um trio de forró que toque. Dovo chachá de choque até o sol raiar. No ritmo meu mastigado. Um tranço em dinheiro para mim ficar sentado até o seu bem cheirar. Arruma-se a palha boba. Um tranço em dinheiro para impressionar. Água de futebol cheira. Um pão de laranjeira para o seu bem cheirar. Um trio de forró que toque. Dovo chachá de choque até o sol raiar. No ritmo meu mastigado. Um tranço em dinheiro para impressionar. Até o seu bem cheirar. Ai, 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 meu baiãozinho. Vou me tratar com a ririnho. E agradar o nosso amor. Ai, 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 meu baiãozinho. Vou me tratar com a ririnho. E agradar o nosso amor. Afonso Gadelha, Daniel Sobreira, bem-vindos ao Refrão. Prazer é nosso. Gadelha, você nasceu no sertão nordestino e morou parte da sua infância lá. Como é que a realidade daquela região influencia e influenciou as suas composições? A influência que eu tenho é essa do sangue nordestino mesmo. Do sertão, da gente ouvir as coisas do sertão. Luz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Essas foram as suas principais influências? Sim, foram. Principais. As influências principais mesmo foram o pessoal lá de casa. As coisas, as músicas que minha mãe ouvia, gostava de ouvir. O fado, ela gostava muito de fado. E músicas de Chiquinha Gonzaga. Todos os compositores da época, da minha época, quando eu era criança, no nordeste, eu ouvia. Então, todos eles me fizeram seguir por esse caminho de continuar a fazer baiões, shorts. Apesar de eu também gostar muito de chorinho, de samba, de frevo. Já fiz alguns frevos. Você tem um estilo, então, bem variado? Tem. Eu gosto de beliscar um pouquinho de cada ritmo, assim. E continuo tentando fazer, nesse disco novo que nós gravamos agora, o quarto da minha carreira, chama Pra Nunca Mais Esquecer. Tem o fado, tem uma música que mistura charleston ritmo americano com funk, mas também tem baião, tem aboio. O Inseto Trovador é um aboio, uma música bem de vaqueiro do interior da Paraíba, do nordeste. Será que essa mistura vem do fato de você já ter morado em vários lugares? Rio de Janeiro, Paraíba, Brasília? Também. Eu morei na Serra de Petrópolis, em Itaipava, no Rio, há bastante tempo. E acredito que lá no Rio de Janeiro também é uma cidade que recebe todos, né? Os artistas, então, todo mundo tem que passar por lá para poder ter o crivo, eu acho. Agora, com certeza. E aqui em Brasília, eu vim morar em 89, eu conheci o Wagner Malta, que é um parceiro que a gente, esse ano, fizemos 20 anos de parceria, está até um CD para sair pela Secretaria de Cultura daqui de Brasília. 20 anos de parceria afunzigador em Wagner Malta. Então, o Wagner é daqui de Brasília, eu sou da Paraíba. É engraçado que ele agora mora na Paraíba e eu moro aqui na terra dele. Então, a gente está trocando influências. Mas é um parceiro que eu tenho constante aqui e que aqui em Brasília tem vários tipos de... O Daniel Sobreira mesmo, do Juazeiro do Norte, eu o conheci aqui em Brasília. Mas tudo isso é influência para a gente. Pois é, isso que eu ia falar. Essa mistura que existe aqui em Brasília contribui para a tua música? Sim, sem dúvida. Até a forma de cada músico tocar contribui, influi no ritmo, né? O Daniel toca de uma forma, o outro toca de outra forma. E aí vocês conversam antes para afinar o trabalho? Como é que funciona? Sim, é que cada um tem uma forma de tocar diferente, né? A pulsação da mão, do instrumento que toca é diferente. No caso com o Daniel, como ele já é nordestino também, a gente já tem uma veia mais ligada uma com a outra. Mas, de qualquer forma, ainda tem que dar umas ensaiadas e conversar direitinho antes que a música não sair tão... tão diferente do que a gente imagina. Em termos de arranjo, é meio um trabalho coletivo. A gente sempre está se conversando, sempre está tocando junto. Vai surgindo ideia, às vezes a gente está tocando uma coisa que não tem nada a ver. Aí vem, pô, mas se a gente puder fazer isso aqui naquela música assim, assim, assado, e vai... essa criação vai se somando, né? Vai vir uma... A introdução da música, que é uma coisa muito importante, é uma criação à parte, né? Você faz a melodia, no caso de ser instrumental, ou música cantada com a letra, com a poesia, e ainda tem uma introdução para você criar, para chamar aquilo que você quer mostrar, alertar, tem que fazer uma introdução que, para mim, é uma criação independente da melodia e da música, já é outra coisa, já é com maestro, já é com cara que já transa mais essas coisas. Ok, a gente vai agora para um breve intervalo, mas na volta eu continuo a conversa com Afonso Gadelha e com Daniel Sobreira. Não sai daí, que a gente volta já. O refrão está de volta e hoje eu converso com o cantor e compositor Afonso Gadelha, que lança o quarto CD da carreira para nunca mais esquecer. Afonso, vamos falar então um pouquinho desse novo trabalho? Como é que foi a escolha do repertório? Foi bem bacana, assim, a gente fez as coisas bem coletivamente. Gravamos aqui em Brasília, no estúdio Nota e Arte, do Daniel Moraes, que é baterista, que tocou também bateria com a gente, os músicos daqui, Alexandre Lacarrão no Contrabaixo, tivemos participação também de dois músicos de Petrópolis, nós fomos fazer um show em Petrópolis, aproveitei e gravamos baixo bateria lá, o baterista Yuri Garrido, com o baixista Heitor Pérez, né? Mas a maioria mesmo da gravação foi feita aqui, em Brasília. Tem pessoas talentosíssimas trabalhando. No Cimério, no Vá, que tocou o violoncelo, Johnny Rodergas na percussão, o Weston e Rodrigues de Trompete, Carlos Cadenas, Paulo Artigas, tivemos muitos músicos, participais de Silva, muito bom, muita gente bacana. Vocês podiam mostrar, então, um pouquinho desse novo trabalho. Fazer o baiãozinho. Baião da Lua Azul. Lua cheia, vem cruzando a nossa festa, iluminando as cantigas do lugar. Deixa estar que hoje a noite te espera Uma armadilha perigosa de gostar Tem uma luz estampada, São Jorge nos braços da lua, vontade de toda palavra e nada sem Marcado que nem tatuagem, feliz que nem pinto no lixo, olhei pra você, seu olhar me sorriu, e fui chegando, com esse meu jeito faceiro, e num sorriso, convidei-a pra dançar. Foi então, aí meu desassossego, Não vejo a hora, meu amor, de te encontrar. Venha me dar um chamego, São Jorge, seus braços à lua, um beijo enroscado, de amor encafunó. E a festa tá só começando, e a vida não pode parar, mas o mundo parou, e eu parei em você, de novo. Essa composição é parceria com o Wagner Malta. É, uma das canções, são oito canções, mim e do Wagner, duas, e duas só minhas, né? Duas só minhas, o amor e o... Esse é o seu quarto CD independente, né? Por que você optou por seguir esse caminho? A gente fica mais livre, tá? Por opções de repertório, de arranjos, de estilos, né? É interessante você não ter ninguém mandando no seu trabalho, né? Você poder criar livremente, poder... E o mercado de disco também, do jeito que se conhecia até o final da década de 80, meio que acabou, né? As grandes gravadoras, a grande maioria faliu. Hoje não... Com a internet, a concorrência também ficou muito grande, né? Ficou, ficou... Hoje era muito difícil agregar valor à música, né? Muito... Você vê, tem pouquíssimas lojas de disco, lojas de disco apenas, mesmo não tem mais nenhuma. Tem livrarias grandes, que trabalham com música, mas você não tem mais a discoteca, né? A loja de discos... Onde íamos atrás de um determinado artista, de uma determinada música, né? Hoje é para a cultura da internet, é muito rápido. É mais rápido. Você quase não sai de casa, vai para uma loja comprar um disco, né? Então, o cara tem um... 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 um estúdio em casa, que dá para tirar uma sonoridade boa, já põe aquilo na internet, aí já aparece um show, alguém já grava. Meu intuito é esse, é de mostrar as músicas que a gente faz, as composições, para que artistas que tenham mais nomes, sejam mais conhecidos. Como eu tenho músicas gravadas por Amelinha, Quarteto em Si, Maria Creuza, né? Na época que eu morei no Rio, conheci muitas de disco até hoje, né? Foi nessa época que rolou uma parceria, e vocês se conheceram, e eles gravaram as suas músicas? Exato. Foi quando eu morava no Rio. Mas aqui em Brasília mesmo também, já aconteceu de eu morar aqui, mas pessoas do Rio também pedirem músicas para, perguntando se tem alguma música inédita, alguma coisa assim para mostrar, e a gente mostra. Gadele, quais são os planos para esse ano? Para esse ano a gente vai, eu já começamos a gravar um novo CD, para esse ano, né? Mas continuamos a divulgar, para nunca mais esquecer, tivemos, fizemos alguns shows no Nordeste, no Rio, aqui em Brasília, e está muito gostoso. Desde julho do ano passado, que a gente faz essa divulgação. para nunca mais esquecer. Mas os planos, o plano é fazer mais músicas, abrir parcerias, que eu fiz o Baião do Mundo, uma parceria minha e do Daniel, já, né? Que a gente está começando a fazer músicas juntos. Fomos finalistas do Festival do Sesc. A intenção é gravar um novo CD, mostrar, continuar mostrando músicas novas. E você tem e-mail, telefone, para deixar aí para o pessoal em casa, para quem quiser entrar em contato com vocês? Tem, tem. Afonso Gadelha, arroba gmail.com, e o 9974-1360. Tem o MySpace também, né? MySpace, barra Afonso Gadelha. Afonso Gadelha, Daniel Sobreira, muito obrigada pela presença aqui no refrão. Obrigado a você. Obrigado a vocês todos. Você não sai daí, porque no próximo bloco, tem uma conversa sobre música e direito. A professora Renata Vilas Boas, analisa a canção do compositor Afonso Gadelha, Inseto Trovador. A gente volta já. O refrão está de volta e chegou a hora da nossa pauta musical. Nessa parte do programa, uma canção nacional é analisada por um especialista. E a nossa música de hoje é Inseto Trovador, do compositor e cantor Afonso Gadelha. Não é dinheiro que me compra o revólver na mão, não é pavor, essa carne pisada não é nada, sou bicho criado com amor. O meu céu é a tua boca, meu remédio é o teu amor. Minha arma é o suor do labrador, fui criado com leite e espingarda, meu pai foi vaqueiro, aboiador, Minha mãe é um ninho de viludo, e eu sou de tudo um cantador. O meu céu é a tua boca, meu remédio é o teu amor. Minha arma sem uso em ferro, mas não é dinheiro que me compra o revólver na mão, não é pavor, essa carne pisada não é nada, sou bicho criado com amor. O meu céu é a tua boca, meu remédio é o teu amor. Minha arma é o suor do labrador, fui criado com leite e espingarda, meu pai foi vaqueiro, aboiador, minha mãe é um ninho de viludo, e eu sou de tudo um cantador. O meu céu é a tua boca, meu remédio é o teu amor. A nossa convidada de hoje para falar sobre essa canção é a professora de Direito Renata Vilas Boas. Professora, é um prazer recebê-la aqui no Refrão. O prazer é meu estar aqui com vocês. Vamos começar então falando dessa música, que ela aborda, a gente pode entender, a questão da família, né? E dentro do direito existe a paternidade responsável. O que é essa paternidade responsável? A paternidade responsável é a previsão constitucional que vai tratar a criação dos seus filhos de forma responsável. Não só a partir da concepção, mas até antes disso. Então nós vamos falar da gestação de 12 meses, no qual mulher nenhuma vai ficar grávida 12 meses, não é isso? Por favor. Mas a gestação vai ser o 9 meses tradicional, só que antes de engravidar, essa mulher que fez essa opção por ter filhos, ela vai fazer exames médicos para ver se não tem nenhum problema. Então na hora que ela estiver grávida, ela já vai ter todo um aspecto em termos de saúde que já vai levar para aquela criança, para evitar um aborto que venha a ocorrer. Então eu tenho uma preparação antes da gestação. começa já aí. Se eu quero ter filhos, então eu tenho que pensar em como vai ser essa criança. E não simplesmente parar de tomar a pílula. Agora não é o que acontece muito por aí, né? Infelizmente não. A maioria das pessoas acaba descobrindo que está grávida. Ao invés de se preparar, descobre que está grávida. Mas não quer dizer que não seja menos responsável por isso. Esse bebê que está dentro dessa mãe já tem proteção também. Nós temos então aí a lei de alimentos gravídicos para proteger. Esse nascituro já tem uma série de direitos que vão ser resguardados a ele. Aqui na música, o personagem começa falando não é dinheiro que me compra, o revólver na mão não é pavor. Ele passa uma firmeza de caráter muito grande, né? Isso. Quer dizer, esses valores é a família que passa para a criança. A criança aprende não simplesmente com o que a gente fala, mas em razão dos atos que a gente está passando para ela. Então no momento que ele diz não é dinheiro que me compra, são os valores que essa mãe, esse pai, passou para essa criança dizendo que isso não é tudo na vida. Que é importante ter o valor, que é importante ter esses valores bem certos, bem determinados para evitar que depois eu tenha que punir essa criança. Sócrates, e lá atrás os nossos filósofos já diziam vamos educar a criança para não ter que punir o adulto. Um problema muito comum na atualidade é o jogo de empurra que existe entre escola e pais. A escola responsabiliza os pais pela atitude das crianças e já os pais também jogam responsabilidade para a instituição. É, nós estamos vivenciando esse problema. É o seguinte, tanto a escola quanto os pais eles têm obrigações com relação a essas crianças. Só que a escola não substitui o papel dos pais, o papel da família, bem como a família não substitui o papel da escola. O problema é que muitos pais, por não terem tempo de estarem com seus filhos, acabam deixando tudo por conta da escola ou de uma empregada, um vizinho, para fazer esse papel de família, porque ele não está fazendo esse papel. Então, nessa ausência, acaba responsabilizando a escola, que por sua vez, por mais que ela tente sofrer esse papel, ela não dá conta. Os valores que são levados pelo pai e pela mãe para aquela criança, fica nela a vida inteira. mesmo que depois ela tente reverter ou tente mudar, é um processo muito difícil, porque ela via desde o comecinho, desde aquele contato, aquele início, e ela não sabia decodificar o significado, mas ela entendia que aquilo era o certo, era o correto. E depois ela passa a repetir aquele padrão. Então, para desfazer isso, aí soca muita terapia. Na sua avaliação, é preciso que haja um diálogo maior entre pais e professores? Eu acho que, num primeiro momento, é preciso que os pais percebam o papel deles na responsabilidade pela formação de seus filhos. Quando a gente faz uma análise do que é o poder que o pai tem sobre a criança, a gente tinha antes o pátrio poder, que é esse pai, da época dos romanos, que veio até recentemente, que tinha até o direito da vida e a morte do seu filho. Então, o pai romano poderia mandar matar o filho. Não, você me desobedeceu, não fez do jeito que eu queria, não quero saber de você, morra! Com o passar do tempo, nós alteramos essa visão. Essa criança não pertence mais ao pai no sentido de ser uma coisa, como era antigamente. Com a Constituição de 88, o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos agora que crianças têm direitos, ou seja, elas têm direitos agora, e antes elas não tinham, não são tratadas mais como mero objetos, mas sim pessoas em desenvolvimento. Ao perceber que esse pai e essa mãe que não têm o poder mais sobre essa criança, eles detêm o quê? A autoridade parental. É uma pessoa que juridicamente responde por aquelas crianças e que tem que conduzi-las, mas elas não são mais donas. Essa ruptura ainda não foi percebida pela nossa sociedade. Tanto é que a gente ainda fala, o meu filho faz o que eu quero, o que eu mando. E isso, juridicamente, já acabou. Quer dizer, falta conscientização, então, ainda da... Falta entendimento do papel de mãe e pai, que isso nós ainda não temos. Nós ainda achamos que somos donos. Qual é o grande desafio da família brasileira? Eu acho que a base da família é a afetividade. Hoje, quando a gente estuda o direito das famílias, é o que importa. E não simplesmente cumprir um papel na sociedade. A nossa sociedade brasileira, ela impôs um padrão, que é você tem que arranjar um namorado, logo em seguida noivar, casar, ter filhos, de preferência o primogênito menino, depois uma menina, tem que ser um casal, três já é problema, um só também é. Então, a gente tem que rasgar essa foto, porque isso não existe mais. As famílias não estão mais dentro desse padrão. Claro que tem uma, outra que tem. Mas a minha família hoje já é monoparental. É a mãe com o filho, ou o pai com o filho. A família extensa ou ampliada, que é a avó cuidando do neto. Então, eu tenho que perceber que a base é a afetividade. E com amor, a gente consegue tudo. Professora Renata Vilas Boas, um prazer tê-la aqui. E muito obrigada pela participação. Obrigada, obrigada a todos. E o refrão de hoje fica por aqui, mas na próxima semana a gente volta a se encontrar. Se você quiser assistir a esse programa pela internet, é só acessar youtube.com barra programa refrão. Ou então envia uma sugestão pra gente. É só mandar um e-mail para refrão arroba stf.jus.br. Na próxima semana tem mais música e mais conversa sobre direito. Refrão, um jeito diferente de escutar música. É balão, é São João, é fogueira, brasa no meu coração. Ainda ontem lembrei de nós dois por aí. A sonhar, a sorrir e a pedir Pro dia não terminar Meu amor, vem pra mim Até que o mundo se acabe em forró O luar do sertão Que a asa branca já anunciou E ela gira no ar E gira dentro de nós Pra nunca mais esquecer E ela gira no ar 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 E ela gira no ar